E ainda tem aqueles que moram nas ruas, que fazem uma única refeição que é fruto da doação de instituições de caridade, né, professor Biliano? É, eu acho que hoje nós temos aqui exatamente o paradoxo do Brasil, né? A matéria anterior mostrava o Brasil que tem um papel central na alimentação do mundo. Nós nos gabamos todos os dias disso, do potencial que o Brasil tem na área da produção de alimentos. E de outro lado, você tem milhões de brasileiros, 30 milhões de brasileiros que vivem com segurança alimentar, sem segurança alimentar, melhor dizendo. Ou seja, eles não sabem se farão a próxima refeição. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é o cerne do problema ser resolvido no Brasil. Sem que nós resolvamos isso, é muito difícil que você tenha um processo de desenvolvimento que seja sustentável e os conflitos sociais aumentarão e o mal-estar da civilização brasileira estará colocado. Então, isso é fundamental. E a questão do teto de gastos, evidentemente que nós temos que ter responsabilidade fiscal. Agora, quando ele foi estabelecido, isso gerou um subproduto que é o seguinte, aqueles que tinham mais poder político se apropriaram do orçamento público e menos recursos. Então, ficaram exatamente para essas questões cruciais. É como numa família onde você tem um pai alcoólatra e quem cuida do dinheiro passou a ser ele próprio. Evidente que a mãe e os filhos terão uma alimentação menor no final do dia. Esse é o problema. Então, eu não sou contra o teto, mas o teto, do modo como ele foi formulado, ele permitiu que os setores, especialmente o que a gente tem visto aqui com as emendas secretas, orçamento secreto, é que houve uma apropriação dos recursos em detrimento da população mais pobre. Brasília segue descolada da fome, Jesner? Eu acho que esse é um problema básico. Por exemplo, a máquina do Estado está inchada. Nós temos muitos gastos correntes, gastos com órgãos que não têm função nenhuma, que estão inchados, são cabides de emprego. E precisaria fazer uma reforma administrativa de verdade, profunda, poupar recursos para fazer investimentos e para crescer. Então, como o professor Vilhena levantou bem, é preciso que haja transparência no orçamento. Mas eu discordo da proposta feita de realmente acabar com o teto de gasto, porque é muito importante, não adianta a gente ter uma política fiscal irresponsável, porque isso gera inflação, corrói o poder aquisitivo, sobretudo os mais pobres, e acaba agravando esses problemas. É essa ironia de ser o celeiro do mundo, mas ter mais da metade da população, são mais de 30 milhões com insegurança alimentar absoluta, mas mais da metade da população com algum grau de insegurança alimentar, e mais da metade da população com algum tipo de problema de obesidade. Isso é um problema básico de saúde e é uma profunda ironia que a gente tem que enfrentar.